Música 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 Como me passo tão straight Diavel da burba Confioz minha cabeça Mas, pa, pa, pa É um barbeiro, tá morto um beijo Let's go! Me tá viva de fé R.I.P. neve de sin Botanje tu machica Bom dia de recycle bin Me que pisava com Cristo taquen Me que é prueba com Deus real Pônei minha canto pra entrar Antes não tem mais ela disparse Me que tá maneira Cristo Me que é disparse Rest in peace Não passa Não pensa Rest in peace Não tem vixi de condolência R.I.P. Mano e resta em peperonis Mi me se ande stata lonely Pero walk in un hende po' homi Cuidate de banda até quem bobi stop-mi Ma muri nasse roupi loki Ande se rende ta judge-mi Pero walk in da roupi ta love-mi To comporta Muri na minha mesa comita Nasce becchi com fecla pa borrota Para viar e bebida ante dios me traze Pedi-se La gami wa Número biota 51 8460 No, no bel mixoa Caia amor e rato E legenda paz Nota me tá viva mas Cruces de mim E gaico buco no se Eta mata Mie de re Nota me tá viva mas Cruces de mim E gaico buco no se Eta mata Mie de re Mire Rest in peace Mi tá viva cofe Rest in peace Viva den je Rest in peace Mi tá viva cofe Rest in peace Mi tá viva cofe Lo digo por el pecho Ese cuerpo ya llace en el lecho Con Cristo camino derecho derecho No en el camino ancho pero estrecho Pa matarlo sea una cuarenta Renta años en el desierto Cierto que siempre me sustenta Y tú no me dejas sediento muerto Ya llace este cuerpo juntamente crucificado Ando tu cuerpo traspasaron Y tu sangre la derramaron Pablo el apóstol mas duro Que en las tierras ha caminado Rangos son lo que se respeta Y respeto es lo que hemos dado Yeah 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 Mi tá viva cofe Ta pesey mi tá querer den che Ta Cristo acame mi vida ahue Pesey Rest in peace Saco ta Cristo maquiz Mi nota mara Ata mi te freem Cruces de God Busca spot No give up bruma E vida te tof Descansa na paz Mi tá me sungai Votin duda arruma Jizua mi style Victoria Victoria Que tu vai Me di miedo de nada Esta na mi side Na mi side Na mi side Ta Cristo te sunco Ta de mi life De Cristo bo porra Bonta bozón Yo estoy con nosotros Tienes su voz Se espía Valditera Nos sabiña den Nos sabiña batera Escuata ready Nos digos pa regla Deseo che carne Ese ta hiera Su tempo ta acabando Mandebao maneta Sei son Piña arriba bea Cu Cristo maneta Just dos son De re fiel Clape No hago ningun regret Nota vida va a pear Clape a celebrar Yo se que No esta clave Pa represent Alma perdi No esta clave Pa stack Bide Ya no La que Rap They be asking for the omi But I'm way too young to be the omi Medela de manera Kobe Don't know me They don't really know me Pero time es que junto con Nathan Different move Game changer O junto con Joe the peacemaker Hold up Deseo pa mi mara mi feiter Boqueria de maria Bonta waru salvae carni Cubotien que ta metacado cao Peu ordiu da pero talk novidade Os amor ta puro E ta puro Fica Genesis De revelación Me da boa punión Te devo da corte Reconocei E pide por dos Rest in peace Me ta viva con fear Rest in peace Viva danger Rest in peace Me ta viva con fear Me ta viva con fear Me ta viva con fear Yo no vivo pa ti Ni pa el Ni pa mi tampoco Yo vivo por el Su nombre es Jesús Y por eso me llaman el loco Llevando la buena nueva Liberando Aunque te duela La verdad No estará libre Echen pa acá que Jesús lo consuela Rema Rema O si no Bajen la vela Que de arriba viene el viento Y abajo uff Me ta la candela Yo no me paro por nada Edición ilimitada De educarme Tengo la Biblia Mientras ustedes la vida frustrada Ma cambia mi manera Y pensé Pensé mi manera de vivir Póntame un cu Vida de calla ta temporal Mienta Drair iba con loco Mienta iluminada Su palabra ta luz de oscuridad Ey Unda ku mita trea Mienta shine Su gracia y su verdad Ey Ega ir iba a cruzar Mori pa mi De tu suciedad De la limpiame Que va a querer un man Comite perfecto Estoy tierra vidra pa mi Bo quiero conocer real love Laga Cristo así su cuo Y quien cambia con corazón Vos notas va y quedame un cu Ma tende que home Que tu se pica Mori con Cristo Ma tende que caigo Que redentio se nace de nuevo Ma tende que cambia me Estaba en fin de un frega de uovo Oh mi alma da alabo a Dios Mi vira nuevo Mi vira nuevo Mi vira nuevo Mi voz se cuo Mi voz va y voy atrás Mi di vira nuevo Mi foco da Dios Con tu su bondad Mi da papel con el logo De mi pirámide pro de A Mi corazón fue tu Mi voz se cuo 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 O velho eu, como a memória, sequer não me esqueça Ela era um negativo, eu já não sou esse tipo Estava no piso, coração roto, estava perdido Mas ele me quis, agora o permiso Palante eu vou, com Deus o permiso Llena minha alma com seu espírito A mim está morto, Cristo está vivo Ela salvou, me senti motivo Pasou mais, coge para seguir Cristo Friends, não é para vir a inimigo Eu aguardo-me de inferno de Cristo Contra-me de estivo Resto em pis, me bide-bio Se me Cristo, me nota e é galeu Me tá de cura, são preto manera breu Me não pôr biba e bide-e nenhum pereu E do bai, me dá sirve de Deus E bide-bio, me este bem da fogo E cei de bieu, me este dale-dos Dê-n-je, pute-te um dor Esse malu não porta bom Quero de gente insanação Antes não sa queita oração Mas o que me saco, tem salvação Obedência minha esterta é flu de mês Antes, me nota-te nenhum conheço Talpias e corobes Não falta nada Me tá comigo Senhor Jesus, meu guardador Senhor Jesus, meu redentor Senhor Jesus, meu salvador Não tem nenhuma maneira boa Tá a sanar-me, pra liberar-me Tá a turma-sushi, vou a limpar-me De turma-lesa, vou a curar-me De escuridá, tá a sacarme Não tem nenhuma outra maneira boa E eu digo, homem, meu salvador Vai renovar-me, se vai meu E homem, meu amor e tal E homem, meu amor e tal Por mais que passe o tempo Não me desespero E sigo esperando a tua glória Que Cristo pegue a tua batalla Que se te quede na memória Quédate no caminho Ninguém me separa E eu corri na calle E não valeu nada Sempre ando solo Nunca como nada Porque Jesus Cristo me acompanha Guau, guau Rest in peace Me tá vivo com fé Rest in peace Viva danger Rest in peace Me tá vivo com fé Rest in peace Me tá vivo com fé Passa-me um martinho Um clavo de red E pra clavar-me cá Por um custo E meu amor vem já E de fundo me tá Me desespera Amor, amor, combate Entierro timor e tutia Se boquem vou acordar Mi paquem me tá tá Pero é gaita Passem poñera Não vi ni com flores Não vi esticboflos Não vi acer ritual Não vi ora aqui nang E não vi que é clã Sôde de nada especial Ma guardo de amare Ma guardo escogui Para mim vivo com ele Mi que vivo amara Mi que vivo feliz Mi que vivo ufe Gua me tá corretra ai pequi Gua me tá viva pa loco Gua me tá copa Mi grafico um biqui Lága-me carne e queda goloso Gua que me tá batal Gua que maduna mi alma Malaga duro e coi atrás Gua que tem cheia Mi tem paz Ma slag pai outro clãs Gua é biel e empiel Ma de re Néan esse e diabo no que Mi ramita cresce de mi fe Victoria acaba mi porjolê Se acaba quente viva de mi E de bimbak un cheese Yo se gane get a feast Se acaba Este celebra morto Paso ma gana Pida Brenta otoliga Laga dios Picha Guarda mi pasado mané cookie Liga Si boquem bopim Qua piedra cubotim Mi te drai que sung de esquina Mira, mi pasado pasa mané caspar iba pia Pero fea din dios Mi te queda viva Mi te chase deli Stanley Tom and Jerry Pesei always ready Ok Mi te old school Stanley Blackberry Pero i float a healthy Always Mi te resta pipa E bless the sea, Mr. Art To the P Mi te legendare In steel L-O-V-I-G-O-D Rest in peace Mi ta biba cofe Rest in peace Biba dinge Rest in peace Mi ta biba cofe Rest in peace Mi ta biba cofe Pa' medio di fe Mi ta biba Qui va querer tu milagre iba pia Queda pun trabomés Queda birra Lugá queda plak Ma chatea Bonta batasa E coita derra No tin condenación pa' mi mas Ma guardo la ba Transforma Un criatura no guano Mi ta Ma guardo ya na que gracia E amor fielta na abundancia Stel mita stel mi espada De sandalia Que corraza Completo completo da ba Riba un flow restaurar Cla pa' impacta Voluntati etata Tin ku' resaltar Mi ta clac pesaltar na wa Tata mi ta yama danki Baya mami Tata mi ta yama danki Va' salvami Soy mi rubem tu Satanás Quera matami Ma passa riba scooter Bo' spiritu a togami Mi no por bol bebek Ma rest in peace Ma landa back Style y lazaro Ma scuche boss Ma bim pa foo A time war Un porta boss Minuta denge post Un ku' punta dos Yo ho fa dios Ta nos dios RIPI Rest in peace Peço acuta ta biba de mi Mi amate Kaba kune Inkele de engrafando Cristo deri Kamasi unka lobo tem de lice A walk da Cristo Takano kune Ambo No vomitando gufe Diabon de bo Mi ta queda drape No papi acume Meste mi pasado Passo nego a mi No to corda nada Mi diin tembi perra Ta un metatina To aceita pa mi Que da gana alma Undo kuno ciega Nosta predica Kutin alma perdi Nosta conquistar Tu demonio nega Nosta arrestar Te cu' ora Cristo Me es regresa Cristo deme Leggo mai en cuenta Y no vin ofre Semi lo que no te teme Compro deme Minta mia su gente Jesucristo soa tras suma mi mente Burba grita Arranca jala Bula no te encuentre Quita mita de mi ruta Caparranca tu loqueta Estanca un hombre Bien un panda No te encuentre nada Mitad era tu loqueta Hipmami contra di dios Mi nota rindi Ni doble adelante Ni en otro costro Manasce pa mi adore Nada loqueta Ni stroba mi fe Ni mas que na lata Contra mi manera Decai tu te dicto Ni mundo en temas Con esta mundana Puntan yami na mas Madagaturgos Mundo que atras Quiso asakame Fochetrapanam Eso que yo has Libertad 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 La raza Los chingles En las perspectivas Calia Los chingles Los chingles Van de la casa En la misticad Deja Los chingles Con la misticles Los chingles Los chingles Los chingles Los chingles Los chingles El chingles FIIIIIIIIIIIIIII